Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva O nosso tema de hoje é como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá, tá? Quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com a sua energia, participe da nossa promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? As respostas são via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? E não precisa marcar horário, preste atenção no que está sendo falado Esse é o canal Enigma do Oriente Gratidão a todos vocês E vamos dar início à nossa tiragem Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, tá bom? Adapte a sua situação, faça a sua escolha com a energia que você mais sentir a afinidade, tá bom? Não faça a sua escolha por fazer Se isola num cantinho, se concentre e faça a sua escolha com sabedoria, tá bom? Canal Enigma do Oriente Vamos dar início à nossa primeira tiragem aqui Santo Antônio, pra quem escolheu a opção 1 E pra você que já teve relacionamento com essa pessoa, né? Relacionamento sério Mentaliza aí a sua situação Mentaliza a pessoa e vamos ver Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja, pessoal Desde já agradeço a todos por estarem aqui O canal está crescendo bastante, pessoal Gratidão Viva Santo Antônio Vamos ver como está O coração dessa pessoa aqui Do número 1 Pra você que já teve relacionamento com essa pessoa Mentaliza essa pessoinha aí Então pessoal do número 1 Pra você que fez a sua escolha aqui Opção número 1 A opção do maravilhoso e poderoso Santo Antônio Como está o coração dessa pessoa aqui Em relação a você no dia de hoje Bom, pra você que escolheu aqui A opção número 1 de Santo Antônio Essa pessoa hoje No coração dela Ela entende que a qualquer momento Vai ter uma notícia favorável Em relação ao que ela deseja Que no caso aqui representa você Essa pessoa aqui tem uma pretensão De ter uma realização de vitórias Com você Por quê? Porque essa pessoa quer isso Ela tem isso na mente dela Como uma realização pessoal Essa pessoa entende Que vai sim ter um triunfo com você ainda Porque ela acredita que a história de vocês não terminou É uma pessoa que quando pensa em você Ainda pensa com uma energia de desejo Uma energia de sucesso Essa pessoa aqui Ela acredita ainda Que a situação de vocês Pode sim Haver uma nova etapa Pode sim Haver um novo momento Ela acredita plenamente nisso Por quê? Porque ela já tentou se desligar de você Assim como você tentou se desligar dela O problema aí é que vocês têm um relacionamento kármico Onde você não consegue esquecer essa pessoa E muito menos ela Isso já caiu Já bateu na mente dela Hoje na mente dela ela já tem Essa consciência Que vocês têm sim uma história a ser vivenciada Por isso essa pessoa está buscando aqui Ter um equilíbrio dessa situação Por isso que essa pessoa Ela já está pensando em agir de uma forma mais honesta De uma forma mais ética com ela mesma Ou seja Essa pessoa hoje Ela sabe a importância que você tem na vida dela Por quê? Porque vocês não conseguem se desligar um do outro Ponto Isso aí é um fato que hoje ela não desconsidera mais Ela já tem essa consciência Vejo ainda que Estando longe de você Ao invés de te esquecer Ela não só consegue te esquecer Como o que ela sente por você vem crescendo Aí vocês vão falar pra mim Mas como assim que ela sente por mim e vem crescendo? Sim O distanciamento está fazendo essa pessoa pensar mais em você E esse pensamento está levando essa pessoa Ter mais sentimentos por você Por quê? Ela fica relembrando das coisas boas que vocês passaram E isso traz pra essa pessoa Uma vontade De superar os problemas que vocês tiveram Para que vocês possam sim ficar junto novamente Essa pessoa Ela fica vendo uma foto sua E fica achando você sensual Achando você bonito Ou bonito Adapte a sua situação E essa pessoa Com isso Fica vendo você de uma forma muito especial Ela fica se encantando com você mesmo Estando longe Como eu estou falando Aqui, gente Ah, mas ela está Eu estou com ela A gente não está longe Entenda Pode ser longe Você pode estar do lado da pessoa Mas ela pode ficar aérea Pode ficar longe de você mesmo Estando do seu lado Pode ficar fria Pode ficar cheia de bloqueio Cheia de Nhê, nhê, nhê E o que está sendo falado aqui Para você é o seguinte Essa situação aí Ainda envolve sentimentos Tem sentimento por você Não é ilusão da sua parte Essa pessoa gosta de você ainda E essa pessoa está sim Pensando muito em você Esse ser humano Que você trouxe para a mesa de jogo aqui Aonde for que ela possa estar Aonde ela estiver A vida dela está um tédio Não está boa E ela pretende E sente vontade De ter uma mudança Por quê? Porque ela quer Uma nova oportunidade com você Porque as coisas não estão Do jeito que ela imaginou E bate um arrependimento Muito forte Com essa pessoa Por ter feito alguma coisa Com você Ou por ter te deixado Por ter te traído Aí você adapta A sua situação Mas o mais importante aqui É o quê? Essa pessoa não consegue Te esquecer Ponto A vida dela Ela não está boa Ela não consegue Se desapegar de você Ponto E ela necessita De uma mudança E vai querer Uma nova oportunidade Essa pessoa acredita ainda Que com essa oportunidade Vocês vão ter sucesso E vão transformar A vida de vocês Aonde vocês vão retomar Uma relação Aonde vocês vão ter Sim alegria novamente E vai florescer O sentimento maior Que vocês têm Um pelo outro Isso é o que passa No coração Dessa pessoa Esses são os desejos Que ela acredita Plenamente Que pode sim Ser realizado Ela vai lutar Por isso E ela acredita Que ela vai ter sucesso Com isso É uma pessoa Que sabe Que ela tem que buscar O equilíbrio Dessa situação Ou seja Tem que fazer As coisas bem devagar Bem equilibrada Tem que fazer escolhas Ela vai agir Com medo De te perder E vai chegar devagar Para você não Ter uma Mal impressão dela Para você realmente Não Ter uma recusa Da ação dela Essa pessoa vai tentar Assim se reaproximar De você Por quê? Ela está com mais ética Está com mais lógica E vejo que assim Ela vai fazer Por quê? A carta 6 de copas Fala que essa pessoa Tem muita saudade De você Por isso que ela vai agir Para ter uma harmonia Entre vocês novamente Essa pessoa aqui Não consegue te esquecer Vai agir Para ter uma harmonia Com você Isso é fato No coração dela Tem todo esse sentimento Por você Ou seja De uma forma em geral Você ainda mexe Com essa pessoa E posso falar Para muitos de vocês Que vai vir União com essa pessoa Independente Do tempo Que vocês Possam sim Estar separados Ou para quem Está junto Está distanciado Essa pessoa Vai trazer uma harmonia Para a relação De vocês aí Pode esperar Bom Santo Antônio Esse santo maravilhoso E já teve relacionamento Com essa pessoa Vamos ver aqui Agora Na opção 2 Como está o coração Dessa pessoa Aqui do número 2 Para você Que escolheu a opção Da Nossa Senhora de Fátima Mentaliza Mentaliza essa pessoa Por favor Traz a energia Dessa pessoa Para cá Tá bom Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver Vamos ver A opção 2 Viva a Nossa Senhora De Fátima Para você Que escolheu a opção Número 2 Tá E você já teve Relacionamento Com essa pessoa Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Veio duas cartas E você está De cima Então pessoal Para você Que escolheu a opção 2 Da Nossa Senhora De Fátima Vamos ver aqui Como está o coração Dessa pessoa Que você trouxe Para a mesa de jogo Bom Quando essa pessoa Pensa em você O coração dela Dá logo um sinal Qual o sinal O coração dela Dá? Apego Essa pessoa aqui Fica com apego A você Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela Tem apego A você Essa pessoa Tem um desejo De vir Se comunicar Com você Ainda há Uma forte atração Por você Essa pessoa Entende Que você É uma pessoa Diferente De todas as outras Que ela já teve Na vida dela E ela entende Que ainda Há muito desejo Por você E vejo aqui Que ela vai Te surpreender Para muitos Que não tem Contato com Essa pessoa Essa pessoa Vai se comunicar Com você Do nada Vai te fazer Uma grande Surpresa Aguarde Essa surpresa Que está Próximo De acontecer Vem uma Reconciliação Para você Essa pessoa Na linha do coração Ela já quer isso Entenda bem Diferente da Número 1 Aqui vai ter Reconciliação Isso aqui eu garanto Para a maioria das pessoas Haverá uma reconciliação Essa pessoa Vai lutar por você Sim Essa pessoa Gosta de você Vai lutar por você Ela acredita Que vale a pena Lutar por você E assim Ela o fará O melhor para você Essa pessoa Ainda está por vir Entenda Aqui vai ter Reconciliação É o que está No coração dela Ela está Com uma outra Pessoa Sim Vejo que vai Largar essa Outra pessoa Depois de uma Conversa que ela Vai ter com você Vem momentos Para vocês aí Onde vocês vão Ter que fazer Escolhas Essa pessoa Também Aqui tem Muita atração Por você E essa Carta também Significa A chegada De um amor Ou seja Se a pessoa Pensa com calma E com clareza Vai tomar uma decisão Aonde você Vai ser beneficiada Essa pessoa Que vem Conversar com você Vem tentar Assumir Uma reconciliação Com você Se assim Você quiser Aqui Tenha paciência Acredite Você vai ter Um sinal De alerta Sobre o que Eu estou falando Aqui A nossa Hora de Fátima Manda te dizer O seguinte Em alguns dias Você vai ter Um sinal Dessa pessoa Aonde você Vai perceber A intenção Dessa pessoa Essa pessoa Quer uma reconciliação Com você Depois de muito Pensar Ela acredita E tem a certeza Que ainda te ama E que pode ser feliz Com você ainda Para muitos de vocês Tem família envolvida Aqui Para quem não tem família Essa pessoa sonhava Em ter uma família Com você Vocês sonhavam Em ter uma família Juntos E aqui eu posso Garantir para você Que haverá reconciliação Entre vocês Porque há amor E essa pessoa Vai sim Te valorizar Ainda mais Para quem está Para quem está Juntos E pensa Que essa pessoa Está te traindo Negativo Essa pessoa Não está Te traindo Essa pessoa Realmente Ela pensou Sim Te trair Mas não Chegou A te trair Essa pessoa Entende Que você É a número Um Da vida dela Ou da vida dele Essa pessoa Gosta de você Tá Essa pessoa Vai sim Ter um matrimônio Ainda mais Forte com você Depois de uma conversa Que vocês tiveram Que vocês vão ter As dúvidas Vão ficar Sanadas As dúvidas Que você tem Sobre essa pessoa E ela de você Vão ser resolvidas E vocês vão sim Deixar esse amor Fluir ainda mais De uma maneira Mais Lógica De uma maneira Mais verdadeira Mas o mais importante Aqui para quem Está separado Essa pessoa Vai voltar Para a sua vida Então aqui é falado Para você olhar Para você ter certeza No seu coração Se é o que você quer Esqueça o orgulho Esqueça o passado Se você quer essa pessoa Se você quer Dê uma chance Não vale a pena Ficar do jogo duro Você vai ter uma oportunidade De fazer a sua escolha Como sempre você pediu Dependendo do que você quiser Você assim vai ter O que você tanto Quis E tanto fala Que deseja Lembrando Que aqui É só um aconselhamento É o que eu estou vendo Nas cartas Você é a única Pessoa exclusiva Aqui da situação Que pode sim Escolher o seu futuro E tomar a sua decisão Por sua conta Aqui é só um aconselhamento Onde as cartas falam Que se você quer essa pessoa Você deve esquecer Do seu passado E deixar as coisas fluírem Que você vai ter Esse ser humano aqui É o que a Nossa Senhora de Fátima Mandou trazer pra você Aqui na energia dela Na energia da espiritualidade Que a Nossa Senhora de Fátima Está representando Aqui na mesa Tá bom? Canal Enigma do Oriente Deixe o seu nome O nome das pessoas Que você gosta Coloque seus objetivos Coloque sete pedidos Com toda a fé do mundo E assim você terá Pode acreditar Porque Eu acredito muito Na espiritualidade Desde já Eu desejo a todos vocês Tudo de bom Que o universo Eu possa dar Pra cada um de vocês Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Se não combinou com você Olhe na tela do vídeo Tenha o nosso WhatsApp Participe da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Tá bom? Muita gente participando Do canal Muitos países O mundo inteiro Está ligado no canal Enigma do Oriente E eu agradeço muito A todos vocês Bom Vamos para a nossa Opção número 3 Lembrando a vocês Opção número 3 É Nossa Senhora Aparecida É para quem nunca Teve nada com essa pessoa Já pode ter dado Uma ficadinha Mas nada sério É alguém novo Que está entrando No seu caminho E você já conheceu Ou é alguém Do seu passado Que você tem interesse Nessa pessoa Mentaliza essa pessoa Vamos descobrir Como está o coração Dela hoje Em relação a você Como está o coração Dessa pessoa Em relação a você Canal Enigma do Oriente Quero mandá-lo Para Maria de Fátima Parece que é a fã Número 1 do canal Um beijo Maria de Fátima Gratidão Vamos lá Canal Enigma do Oriente Opção número 3 Para quem nunca Teve nada com essa pessoa Uma paquerinha Já deu uma ficadinha Mas nada sério Alguém que você quer ter Você está conhecendo Como está o coração Dessa pessoa Em relação a você Hoje Traz a energia Dessa pessoa Para cá Por favor E vamos ver Opção 3 Nossa Senhora De Fátima Como está o coração Dessa pessoa Em relação a você Pessoal da opção Número 3 Minhas meninas Meus meninos Bom O que fala Na opção número 3 Como está o coração Dessa pessoa Que você está afim Pessoal O coração Dessa pessoa Hoje Quando eu pergunto Como está Em relação a você Aqui fala o seguinte Essa pessoa Que hoje Ela está Na lógica Está no racional Por quê? Essa pessoa Deu uma acordada Para a vida E está vendo você Hoje Como um possível Relacionamento Que ela possa Ter Alegria Plenitude Essa pessoa Aqui É como se fosse Um reencontro Que vocês estão tendo Tá? Para quem está Conhecendo agora Não é um reencontro Pode ser um reencontro De outras vidas Mas a sintonia De vocês É maravilhosa E essa pessoa Tem essa consciência E aqui vem A conquista Da felicidade Afetiva Ao lado Dessa pessoa Essa amizade Vai para Outro Patamar Aqui Gente Vai sim Havia um compromisso De mais riqueza Entre vocês Uma união Um acordo Que vocês vão ter Uma união Afetiva Para muitos Vai ser um pedido De namoro Um pedido De noivado Um pedido De casamento Adapte a sua situação Mas essa pessoa Aqui É a pessoa Que vai trazer Felicidade Para a tua vida Amorosa Três de ouros Uma energia De sucesso Envolvendo essa relação Uma energia De estabilidade De segurança É uma pessoa Honesta É uma pessoa Que ela vai Trazer alegrias Para você Vai trazer Momentos Favoráveis Para você Atingir os seus Objetivos Essa pessoa Quer vivenciar A vida dela Ao seu lado E quer realmente Ser o seu ponto De equilíbrio Muita paixão Essa pessoa Sabe que vai ter Que fazer escolhas Para poder estar Com você Pode ser escolha De outras pessoas De outras situações Escolha de trabalho Não importa Mas o mais importante Que essa pessoa Vai sim Se jogar nessa relação Essa pessoa Que vai trazer Uma alegria Para você Muito Muito forte Quando ela te pedir Alguma coisa Ou te propor Alguma coisa Essa pessoa Pode ser mais jovem Que você Na idade Ou no pensamento Não importa Mas essa pessoa Vai sim Se declarar Para você Ela veio Para reconstruir A sua história Ela veio Para te trazer Uma direção Ela veio Para te trazer Uma base Sólida Ela veio Realmente Para fazer A diferença Nos seus caminhos Aqui o As de espada Fala que você E essa pessoa Vão ter uma vitória Você vai ter Uma vitória Em relação A essa pessoa Essa pessoa Vai tomar Uma atitude Aonde vai sim Deixar fluir Esse relacionamento Vai haver Uma conversa Franca Com vocês Que vai sim Trazer para vocês Um momento De sentimento Um momento De De envolvimento A lua fala De romance Também Né pessoal Essa pessoa Pensa muito Em você Essa pessoa Te quer Ao lado dela Essa pessoa Tem planos Para você Tem planos Para a vida Dela E você Está inclusa Ou você Está incluso Adapte A sua Situação A nossa Senhora Aparecida Através Da energia Da espiritualidade Traz para você Essa mensagem Maravilhosa Você nasceu Para amar Você nasceu Para ser amada Ou amado Você merece Felicidade Felicidade Você vai ter Quem acredita Quem Quem crê No que Estou Falando Coloque Amém Nos comentários Desde já Agradeça A Nossa Senhora Aparecida Na verdade Agradeça Também A Nossa Senhora De Fátima Ao São Lázaro A Santo Antônio Tenha gratidão Porque quando você Tem a gratidão Você está vibrando Coisas boas E o universo Traz tudo Para você Pode acreditar Porque eu sou Prova Viva Desde já Coloque o seu nome Nos comentários Para Nossa Senhora Aparecida Abençoar você E toda a sua família Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Participe da nossa promoção De eu respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo Opção 4 O poderoso Maravilhoso São Lázaro Que São Lázaro Traga para vocês Muita saúde Traga recuperação Para quem está precisando Traga a vitória Nesse momento difícil Que São Lázaro Cure o mundo Com a sua energia maravilhosa Opção 4 Para quem nunca Teve nada com essa pessoa É uma paquerinha É uma vontade Vamos ver Como está o coração Dessa pessoa hoje Em relação a você Coração do número 3 A pessoa quer um relacionamento Aqui no número 4 Vamos descobrir Se essa amizade Vai para outro patamar Se essa pessoa Vem que você está conhecendo Está te querendo Se aquele amigo antigo Está te olhando Daquele jeito diferente Vem Vem para o canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Eu sou Igor Silva Gratidão 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 Eu agradeço meus dias Todo dia que eu acordo E você faz isso? Você agradece O dia que você vai ter? Agradece por ter acordado? Agradece quando vai dormir? Eu pratico a gratidão Eu sou grato Como está o coração Dessa pessoa Em relação a você Essa amizade antiga Será que vai rolar Alguma coisa? Canal Enigma do Oriente Para quem escolheu A opção 4 São Lázaro Como está o coração Dessa pessoa Em relação a você? Bom, essa pessoa aqui No coração dela Ela para Pensa em você E quer o que? É estabilidade afetiva Relacionamento Essa pessoa aqui Ela quer relacionamento com você Mas é uma pessoa Controladora Eita, lileira É uma pessoa Aquela pessoa Aquela pessoa Que gosta de mandar Entendeu? Porém Você vai aos pouquinhos Mudando ela Você vai conseguir mudar Essa pessoa tem Outras opções Ou pode ser casada Adapte sua situação Para quem sabe disso Ela pode ser casada Pode ter alguém Pum Ela vai desmanchar Vai ver um corte Na vida dela Por que? Essa pessoa tem Várias opções Mas vai escolher você Essa pessoa Eu vou falar Que nem um amigo meu Está te querendo Essa pessoa aqui Quer você No coração dela Ela quer você Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela vai trazer Um equilíbrio Para você Essa pessoa tem Um sentimento Por você Mas é uma pessoa Que tem um sentimento Um pouco travado É uma tartaruguinha Mas ela vai sim Agir com sabedoria Com segurança Não vai demorar muito Ao contrário do que as pessoas Acham O inimigo É uma carta Devagar Não Não é devagar Não O inimigo Ele já sai do estágio Que ele estava parado Ou seja Ele já tomou A decisão dele Vai agir com sabedoria E não demora Aqui é rápido Papum Até porque o cavaleiro Está aqui Cavaleiro de espadas Fala de uma comunicação Onde essa pessoa Vai te trazer Uma notícia Que você vai Ficar feliz Se a pessoa Já tem ciúme De você Vem te procurando Vai te fazer Um convite gostoso Aquele convite Delícia Sabe Entendeu Naquele convite Você vai ficar assim Nossa Valeu a pena Vem momentos Favoráveis Para você E essa pessoa Juntinhos Essa pessoa E você Vão deixar fluir Essa paixão Vai florescer O amor Entre vocês Essa pessoa Já tem um certo apego A você Quando não está com você Sente saudade De você Vejo felicidade Para vocês No coração dela Essa pessoa Já tem você Para ela Você já está com ela Você é dela E acabou Vem uma harmonia Maior entre vocês E a carta da lua Falando de desejos Também Falando de pensamentos Que essa pessoa Tem em você E sentimentos Essa pessoa Também Muitas vezes Ela fica um pouco Indecisa E com medo Do que fazer Porém Ela vai deixar fluir Ela vai sim Se permitir Vivenciar Esse relacionamento Com você Porque Quem não quer Ficar com você Repara e pensa Se você Se alinhar Sua energia Você consulente Você que está vendo Esse vídeo Se você se alinhar Com a positividade Meu amor Ninguém te segura Você nasceu Para brilhar Pode acreditar E essa pessoa Já notou isso em você Por isso que eu falo Você vai ter Um relacionamento Com essa pessoa Só depende de você Alinhe seu chakra Alinhe Alinhe O seu lado positivo Esqueça O seu lado negativo Deixa fluir Essa energia Do amor Tenha gratidão Pratique a gratidão Que você vai ter O melhor Para a sua vida Ok? Deixe o seu nome Aqui Para a corrente De oração Que vai ser feita Coloque Tudo que você quer Que São Lázaro Traga para você No dia de hoje Eu sinceramente Eu desejo Que São Lázaro Abençoe seu caminho Abençoe sua vida Que ele traga Amor, saúde E prosperidade Para você E para todos Que estão vendo Esse vídeo E todo mundo Que é inscrito No canal De verdade São meus votos Para vocês Sabe por que gente? A corrente do bem Ela tem que ser maior Do que qualquer outra Eu torço Para o bem sempre E você? Fala para mim Deixe no comentário Enigma do Oriente Gratidão a todos vocês Por mais um vídeo Enigma do Oriente E aí E aí Tchau, tchau.